O que é o goleiro? O que é o goleiro? Manga era forte e até propaganda de revigorante protagonizou na década de 60. Manga, é verdade que você sempre acreditou numa boa garrafada à base de plantas medicinais? Sempre acreditei, por isso que eu tomo catuase. Mas nem toda essa saúde livrou o Manga de ter os dedos, sobretudo o dedinho, completamente tortos devido ao duro trabalho de evitar a alegria maior do futebol. Outro grande goleiro que também teve problemas com o dedo mínimo foi Castilho. Tido por muitos como o maior arqueiro da história do Fluminense, ele também foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do tricolor carioca. Conta a história que certa vez Castilho contundiu o dedo e foi orientado pelos médicos a parar de jogar futebol. Contrariando qualquer indicação médica, ele amputou o dedo machucado e continuou a jogar. Castilho cometeu suicídio em 1987 e 20 anos após sua morte, a diretoria do Fluminense o homenageou com um busto na sede do clube. Realmente uma história sensacional. O capitão estava até impressionado, mas sabia que os dedos do Manga eram daquele jeito mesmo, né? Impressionante a mão do Manga, os dedos eram tudo torres. E o Castilho, depois que amputou, ele inventou um método, né, para completar aqui. Ele tinha uma rolha, metade de uma rolha, que ele botava na parte que ia amputada e barrava... Enfachava. Enfachava com os paradrapos. Também para ninguém saber, né, cara, qual era a mão que tinha amputado o dedo. Ele tinha esse cuidado, né, Diego? Mesmo porque na época não tinha ainda. O jogador não jogava com luva, né? É. Eu vou entregar aqui, ó. Ser goleiro a gente vê aí não é uma das coisas mais agradáveis, né, do mundo do futebol. Mas agora o Michel Lohance, que foi goleiro, vai nos contar um de seus causas. Michel, eu tenho certeza que você vai falar de goleiro. Vamos lá. Eu vou falar de um goleiro chamado Pompeia. Pompeia foi um goleiro maravilhoso que jogou no América durante muitos anos, o América do Rio. E que começou sua história sendo chamado de Popeia, que nem o marinheiro Popeia, que ele dá as historias em quadrinhos. Ele... o nome era difícil, Popeia, transformaram em Pompeia. E Pompeia era um cara que gostava de voar, né? Ele tinha praticado... ele era trapezista num circo, ele tinha praticado isso, então ele gostava de voar e saía de um lado para o outro voando feito um doido. Aí ele foi jogar depois na Espanha, foi para a Venezuela e na Venezuela ele começou a sentir que tinha um problema na vista. Quando voltou ao Brasil, ele foi consultar o médico e ele perdeu a primeira vista. A doença passou para a segunda vista e o médico disse, olha, vamos tentar salvar, vamos operar, eu acho que dá para salvar. Ele operou e no dia que marcaram para ver se tinha dado resultado a operação, o médico mandou ele sentar e foi tirando as vendas que estavam em torno da cabeça dele. Aí o médico olhou e o Pompeia se virou para ele e fez assim, tira a venda, doutor, tira a venda. Ele já estava sem a venda. Ele já estava cego. A história realmente é triste, mas é parte da memória do futebol, é bacana essa lembrança do Pompeia. Eu queria registrar que também confessei com o Michel, que o moleque gostava muito de jogar no gol e era chegado em umas pontes também, pegava a bola, quando pegava eu falava, manga, capitão, até a semana. Aliás, até daqui a duas semanas você tem uma viagem para fazer no Cosmos. Agora que vem a bola da despedida do Paul Scolz. Olha lá, nada como ser importante, nada como ser importante. Boa viagem, capitão. Michel Horance. Valeu. Aquele abraço. Grandes Momentos de hoje fica por aqui. Na sequência você acompanha o Jornal da Cultura. Nós voltamos terça às 10h15 com o Cartão Verde e na próxima quarta, 8h40 da noite, com o Grandes. Até lá, juízo, torcida brasileira, como sempre. Obrigado pela companhia. Tchau. No C+, a bola não para. Informações sobre seu time, seu jogador predileto, acesse cmaiz.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. Um dos artistas mais inventivos e originais de sua geração. Paul Clee, o silêncio do anjo. Hoje, meia-noite, no Cultura Documentários.